A reencarnação, o indivíduo morre e reencarna numa outra pessoa e assim por diante, e fala-se de vidas pregressas, vidas passadas e assim por diante. É interessante que, às vezes é chamado de espiritismo cristão, como é possível conciliar reencarnação com ressurreição? São duas coisas completamente diferentes. Jesus quando vence a morte e ressurge, ele não ressurge como uma outra pessoa qualquer, ele não reencarna num outro personagem. É ele mesmo, é tanto que ele aparece no meio dos apóstolos e diz, Tomé, põe aqui o teu dedo, veja que sou eu mesmo, não é outro. Isto é ressurreição, é o mesmo corpo que Jesus teve antes e teve depois da sua ressurreição. É o nosso mesmo corpo que ressuscitará no poder desse Deus maravilhoso que nos criou de um espermatozoide, um óvulo bem pequenininho. E vai ser capaz de fazer das nossas cinzas um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus. Essa é a esperança do cristianismo, é o cerne do evangelho. Mas você percebe como tem seitas e ensinos que circundam o nosso meio com o nome de cristão? Alguém que diz que a grande salvadora ou corredentora é Maria, por exemplo, que fala que Maria ascendeu aos céus quando não tem nenhum registro bíblico disso? Os gnósticos viviam naquela época mais ou menos nessa mesma ideia. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, então, era uma seita que circundava a igreja, que cria no chamado dualismo entre o material e o imaterial. Dizendo assim, a matéria e o corpo não prestam. O que vale é o espírito. Por exemplo, o material e o imaterial. A matéria é má e o espírito é redimível. Se há alguma coisa que pode ser aproveitada, é a salvação do espírito, porque a matéria não presta. Ressurreição? Isso não existe. Como é que uma pessoa pode ser salva, então? É através do conhecimento. Através da agnose. Os conhecimentos profundos de significados esotéricos, místicos, e eles, enfim, menosprezam a história. Olha, vocês se lembram, lendo o evangelho de João, que João diz, cuidado, aquele que diz que Jesus não veio em carne, seja anátema. É o anticristo. É o falso profeta. Porque os gnósticos pregavam que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau. Ele era um Deus inferior, porque os gnósticos pregavam as diversas camadas e emanações que vinham do divino perfeito até essa fase mais humanizada de um deusinho irado qualquer. Então, eles diziam o seguinte, é impossível que Deus tenha se feito carne, porque a carne é má e não presta. E, óbvio, os gnósticos, com essa coisa de que a matéria não presta, eles têm duas atitudes claras em termos da sua vida ética e prática. Se a matéria não presta, nós temos, então, que flagelar essa matéria, temos que punir esse corpo para que, então, o espírito seja purificado. A segunda é, já que a matéria e o corpo não presta, vamos cair na gandaia. Não, ora, vamos aproveitar a vida, meu amigo. Vamos beber, transar, correr, fumar, traficar, vamos fazer o que der aí, porque não interessa se é homem ou mulher, onde é, como é, não interessa. Porque a matéria não presta, no fim, o que se salva é o espírito. Então, ele vira um cético ou um indivíduo que se autoflagela, um masoquista quase, ou ele vira um libertino de primeira linha. E os gnósticos pregavam isso, principalmente negando que Jesus foi santo, puro, negando a ressurreição de Cristo, negando que Jesus era o Senhor, Deus que se fez gente como a gente, porque eles diziam, o espiritual não pode encarnar no material. O puro santo Deus não pode se fazer matéria, porque a matéria é essencialmente má. Isto era, ou esta era, a chamada crença dos gnósticos. Logo após, agora presta atenção que isso é fundamental para o que vocês vão ouvir nos próximos dias. Logo após a Segunda Guerra Mundial, 1945, encontraram os manuscritos, a chamada Coleção dos Gnósticos. São 52 manuscritos cóptas do século IV, cinco dos quais eram chamados de Evangelho. Dentre eles, o Evangelho segundo São Tomé. Eu tenho uma cópia desse Evangelho aí comigo. Se você quiser ver depois, eu lhe mostro. Evangelho segundo São Tomé. Eu tenho livros e livros grossos assim, que fazem estudos detalhados sobre a doutrina gnóstica dos Evangelhos desta época. Agora, se você prestar atenção na linha do tempo, ouça bem. Jesus, ano 30, Paulo, Pedro, João e Tiago, e João Apocalipse até o ano 90. Os chamados Evangelhos gnósticos que foram descobertos aí, perto do rio Nilo, no Egito, datam mais ou menos de 200 depois de Cristo. E eles usam um artifício interessante. Por exemplo, eles falam o Evangelho segundo São Tomé. Na verdade, o autor não foi Tomé. Eles sabem disso. Mas eles, assim, o chamam, que é chamado, pseudopígrafa. Como se fosse um pseudônimo. Um nome que não é o nome do autor. Mas, para ganhar autenticidade, para parecer com o cristão, eu dou o nome de Evangelho segundo São Tomé, Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Moisés. Embora Moisés tenha vivido milhares de anos, ou séculos e séculos antes desses escritos. Então, em 1945, esses escritos foram encontrados. Assim como os rolos do mar morto. E o Evangelho segundo São Tomé, então, tem os seus escritos que baseiam, a partir daí, sim, algumas coisas que estão nos Evangelhos gnósticos. Aliás, foram base para aquilo que Dan Brown escreveu no chamado Código da Vinte. Nós vamos ver um pouquinho mais. A primeira coisa desses Evangelhos é que eles não têm nada de histórico. Porque, para o gnóstico, assim como para o homem pós-moderno, não interessa se Jesus morou em Jerusalém, nasceu no ano tal. Isso não interessa. Porque o que importa são os pensamentos, as palavras e os dizeres de Jesus. Assim como poderia ser do Dalai Lama, de Confúcio, ou de qualquer outro filósofo. Os Evangelhos gnósticos, então, revelam determinadas coisas de Jesus que os gnósticos tentavam, naquela época, fazer de Jesus um homem comum. E é desses Evangelhos que Dan Brown tira a ideia de que Jesus Cristo era casado com Maria Madalena. Esse é o grande segredo que eles estão revelando nesse filme. E que Jesus teve filhos e filhas. E que tem gente que descende de Jesus e mora lá na França, não sei aonde, etc. Outra coisa que o Evangelho, que aliás, que Dan Brown tenta fazer, e nós vamos ver isso na semana que vem com mais tranquilidade, é que o Evangelho gnóstico tenta fazer de Jesus um indivíduo promíscuo. Que não só teve mulheres, como mulher, como amantes. Que era uma espécie de homem, mas também mulher. E Dan Brown também justifica muito dos seus escritos em cima de pressupostos gnósticos que comprovam que a ideia de divindade, de conhecimento, de aprofundamento do saber, que a maior experiência espiritual é a prática de sexo com quem quer que seja, onde quer que seja, a hora que seja, e etc. E assim nós vamos criar agora, segundo eles, um novo Evangelho. E eles já têm uma Bíblia gnóstica, que é a nova Bíblia cristã, do jeito deles. Onde esses Evangelhos mencionam coisas que não são explícitas, mas como eles são gnósticos, eles gostam de descobrir significados ocultos por trás de palavras confusas, e esses significados ocultos normalmente são para justificar as suas práticas libertinas. Isso é um prato cheio para o homem pós-moderno, que quer fazer de Jesus um andrógeno qualquer, meio homem, meio mulher. Quer fazer de Jesus um libertino, que afinal de contas acha que praticar sexo e ter um excelente momento de prazer é a melhor experiência espiritual que alguém pode ter. Então nós temos um grupo chamado Jesus Seminário, ou Seminário de Jesus, que desde 1985, vem trabalhando para deturpar a imagem de Cristo, para acabar com qualquer noção de santidade pura, de Cristo.